Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Bão também! O vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sistema de equações, o que é o sistema de equações? Vamos falar do sistema 2x2 por enquanto, eu tenho duas equações aqui, a primeira e a segunda equação, com duas variáveis, a incógnita x e a incógnita y, será que isso é possível de resolver? Será que é possível encontrar valores para x e para y? Você vai ver que em alguns casos isso é possível sim, mas pode ser que seja impossível, tá? Então vamos falar um pouquinho da classificação do sistema antes de eu resolver com vocês. Ó, o sistema ele pode ser classificado como possível ou impossível. Como assim, prof? Ó, se o sistema for impossível, você vai chegar em alguma coisa do tipo, mais ou menos zero igual a menos oito. Ô louco! Isso... Isso é um absurdo, não é? Zero só é igual a menos oito, dois só é igual a cinco, três só é igual a quatro. Isso é um absurdo, isso é impossível de acontecer, tá? Então, quando você chegar numa loucura dessa, o sistema é impossível, beleza? Pode ser que também você chegue na conclusão que o sistema é possível e determinado. Como assim? Você encontrou realmente valores para x e valores para y, tá? Um número para o x, um número para o y, tá? Você resolveu e encontrou um valor, tá? Então, pode ser que aconteça de você resolver e ser um sistema possível e indeterminado. Como assim? Ó, imagina o seguinte. Você tem x mais y igual a zero. Nossa! Infinitas possibilidades para isso dar zero. Infinitas. O x, por exemplo, pode ser um e o y menos um. Isso vai dar zero. O x pode ser dois e o y menos dois. Isso pode dar zero, tá? Então, você vai chegar em alguma coisa do tipo zero igual a zero. Sistema possível. Você consegue chegar nessa solução. Só que ele é indeterminado pelo fato de você ter infinitas possibilidades, tá? Então, aqui, ó. Neste caso, a solução do sistema impossível é vazia, tá? Aqui, você vai ter uma solução numérica e aqui um valor indeterminado, tá? Então, costuma-se escrever da seguinte forma, ó. Aqui, sistema impossível. Sistema possível e determinado. S, P, D. Sistema possível e indeterminado. Possível e indeterminado. Ah, entendi. E agora, eu vou sair um pouquinho de canto pra você dar um print nessa tela, pra você gravar. E lá vai. E três, dois, um. Foi. Ô, jovem. Agora, eu vou resolver esse sistema e vamos ver se ele é um sistema possível, tá? Quais são as estratégias? Três métodos. Eu vou resolver o mesmo sistema pelos três métodos. O método da adição ou subtração. O método da substituição. E o método da comparação. Beleza? Vamos comparar, vamos comparar. Vou fazer os três métodos, tá bom? E aqui tá frio no meu estúdio, hein? Nossa, meu estúdio é no corredor. Frio pra caramba hoje, jovem. Então, vai. Vamos lá. Primeiro método da adição. Ó, método da adição. O que a gente faz? Adiciona, soma. Mas, ó, eu tenho duas equações. Eu vou chamar essa primeira equação aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2, beleza? Tá. A ideia é isolar o x ou o y. Vamos isolar x, tá? Se eu somar essas duas sem fazer nada, eu vou ter 3x aqui. Eu vou ter menos 2y e aqui eu vou ter 11. Não virou nada. Não resolvi a equação. Então, pensa comigo, ó. Por que número eu tenho que multiplicar a equação de baixo? De modo que zero e o x. Hum, muito bem. Multiplica por menos 2. Então, eu vou multiplicar essa por menos 2, tá? Então, eu vou ter um sistema equivalente aqui na frente, ó. Assim. 2x mais y igual a 5. Multipliquei por menos 2. Menos 2x. Aqui, ó. Menos com menos mais 3y. Igual mais... Não, 3 não, prof. É 6. Então, vamos lá. 2x 3, 6. Menos com menos mais. Mais 6y. Isso igual a... Menos 12. Beleza? Uai. O método é o método da adição? Então, vamos somar. Quando a gente soma, ó. Zerou, tá? 6y mais y. 7y. Aqui, ó. 5 menos 12 vai dar o quê? Menos 7. Beleza? Passo 7 dividindo. Você vai ter que y igual a menos 1. Ah lá, ó. Que delicinha. Você já encontrou aqui. O valor de y. Certo? Certo, uai. Então, agora, vamos achar o valor de x. Tá? Como que você acha o valor de x? Escolhe uma das duas equações. Ou a primeira ou a segunda. Substitui o y. E você encontra o x. Tá? Simples assim? Aham. Então, olha pra cá. Ó. Eu vou bancar espertinho. E vou escolher a primeira. Sei lá. Né? Porque o y já tá isolado. Mas tanto faz. O resultado vai dar o mesmo. É? Eu vou pegar essa primeira equação aqui, ó. Que é 2x mais y igual a 5. Tá? Onde tiver y, eu vou colocar menos 1. Então, olha lá. 2x menos 1 igual a 5. Passa 1 pra lá, vai ficar 6. 2x igual a 6. O 2 passa dividindo. Então, você vai ter que x é igual a 3. Beleza? Olha só que legal. Esse foi o método da adição. Tá? E o conjunto de solução, ó. Você escreve assim, ó. x primeiro, que é 3. E depois y, que é menos 1. Beleza? Vou afastar pra você dar um print. Aí. Agora, eu vou resolver pelo método da substituição. Beleza? Esse foi o método da adição. Agora, vamos resolver pelo método da substituição. Ó. O método da substituição, ele também é um método bem simples. Basta você olhar as duas equações, a primeira ou a segunda, e escolher uma incógnita pra isolar. Tá? Ou o y aqui, ó. Tá bem facinho da gente isolar o y aqui, né? Ou isolar o x. Ah. Eu vou isolar o x, tá? Se você isolar o y, o resultado vai dar o mesmo. Beleza? Então vai, ó. Vem comigo aqui, ó. Eu vou pegar essa segunda equação aqui, tá? Ó. Primeira equação. E a segunda equação. Na segunda equação, eu vou isolar o x. Ó. Vou fazer aqui embaixo, ó. x igual 3y, certo? Mais 6. Então, você já tem o valor de x. Você já tem o valor de x. Ó. Como assim, prof? Ó. Vai, x vale 3y mais 6. Entendeu? Então, eu vou pegar o resultado dessa equação 2 aqui, ó. O x. E vou substituir na primeira equação. Mas substituir onde? Onde tem x, eu coloco 3y mais 6. Onde tem x, eu coloco 3y mais 6. Então, vai, ó. Na equação 1, vou escrevê-la aqui, ó. Na equação 1, eu tenho 2x mais y igual a 5. E, ó. Onde tem x, eu vou colocar 3y mais 6. Ó. Então, vamos comigo aqui, ó. De azul. Vai. Fica bonito. 3. Ah. Mas é onde tem o x, ó. Não pode esquecer do 2. Então, vamos lá. 2. Que multiplica? 3y mais 6. 3y mais 6. Fecha parênteses. Mais o y que está aqui. Isso é igual a 5. Ô, fera, ó. Faz a distributiva aqui. Beleza? 2 vezes 3, 6y mais 6 vezes 2, 12 mais o y. Isso é igual a 5. 6y mais y. Ó, aqui daí sim, ó. 7y, né? Isso é igual a 5 menos 12. 5 menos 12 vai dar menos 7. Então, a nossa conclusão é que y é igual a menos 1. Ó. Y é igual a menos 1. Beleza? Beleza, ó. Ixi. Vamos, vamos, vamos melhorar, né? Deixar bonitinho aqui, ó. Y igual a menos 1. Tá? Circulo aqui, ó, de vermelho, para ficar bonito. No print. Beleza? Então, se y é menos 1, volta aqui nessa, ó. Volta aqui nessa. X é igual a 3 vezes menos 1, mais 6. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3, mais 6. 3. X igual a 3. Tá vendo? Ó o seu conjunto de solução aqui, ó. 3 e menos 1. Esse foi o método da substituição. Beleza? Dá um print. Aí, fera. Você é fera, hein? Tá acompanhando esse canal? Se você está acompanhando esse canal, você é fera. Certeza absoluta. Então vai, ó. Vamos lá. Agora, o método da comparação. Como assim? Vamos comparar, né? Vamos comparar o X ou o Y. Vamos comparar. Tá. Ó. Vou fazer o seguinte. Nessa equação de baixo aqui, eu vou isolar o X. E nessa de cima, eu também vou isolar o X. Então tá. Ó. Vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. Nessa primeira equação. Vamos isolar o X, ó. 2X igual a 5 menos Y, tá? 5 menos Y. Não isolei o X ainda, ó. Tá dividindo. Eu vou ter aqui que X é igual a 5 menos Y sobre 2. Beleza? Olha lá. Então, isso aqui, ó. Eu fiz na primeira equação, tá? Vou escrever aqui, ó. Vermelhinho. Isso aqui foi na equação 1. Agora, na equação 2, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou isolar o X. Só que na 2 está mais fácil, né? Passo 3Y para lá, positivo. Você já vai ter o X isolado, né? Então, vamos lá. Ó. X igual 3Y mais 6. 3Y mais 6. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu tenho dois valores para X. X é 5 menos Y sobre 2. E X é, ao mesmo tempo, 3Y mais 6. É. Então, X é igual a X. O que você faz? Iguala. Nós vamos comparar uma com a outra. É. Por isso que tem esse nome. Meta comparação. Ó. Vou fazer aqui, ó. 5 menos Y sobre 2 é igual 3Y mais 6. 3Y mais 6. O que você vai fazer? Multiplicar cruzado, né? Embaixo. Aqui você tem o número 1, né? Número 1. 1 vezes 5 menos Y é 5 menos Y. E 2 vezes tudo isso, tá? Vou fazer aqui, ó. No passo a passo, para você lembrar. Quando você vai multiplicar esse vezes esse, lembra que você tem que multiplicar tudo. 2 vezes 3, 6Y. Então, vai, ó. Vamos fazer a divisãozinha aqui, ó. Vamos ver se vai pegar o vídeo. Até onde que eu posso? Ah, aqui vai dar. Ó. Então, vai, ó. 2 vezes 3, 6Y. 2 vezes 6, 12. Então, aqui, ó. Mais 12, igual. 1 vezes tudo aquilo vai dar ele mesmo, né? 5 menos Y. Beleza? Foi que foi? Foi. Eu sei que foi. Traz o Y para cá. 6Y mais Y. 7Y. Beleza? 7Y. Ah, cortou. A bundinha do Y aqui, ó. Então, vai. Então, aqui, ó. Pequenininho aqui, ó. 7Y. Beleza? Beleza. Dá, dá para pegar aí, hein. Poxa. Vamos fazer do lado de lá, ó. Vamos fazer para cá, ó. Ó. 6, tá? 7Y. Beleza? Igual. 5, que já está desse lado. Passa o 12 para lá. Vai ficar 5 menos 12, menos 7. Olha que bacana. Y igual a menos 1. Aí, ferinha. Que bonito. Que bonito. Que bonito, hein? Agora, ó. Você tem o valor de Y. Escolhe uma das equações. Substitui o Y por menos 1 para achar o X. É, tô achando que vai dar menos trabalho S, hein. Sei lá. Então, vai. Vou substituir naquela. X. Aqui, ó. X igual. 3Y. Mais 6. Y é menos 1. X igual. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Mais 6. Olha lá. X igual a 3. Caraca, moleque. Olha lá. Só para ficar claro. Sistema possível e determinado. Tanto faz o método que você escolha. O importante é você chegar no resultado final. Escolha o seu. Um dos 3. Você vai conseguir acertar o seu exercício. Eu tenho certeza. Se gostou, deixa o seu like aí no final. Avisa os seus amigos para eles também mandarem bem na prova. Avisa aquele colega que está prestando concurso, sabe? E tem dificuldade em matemática. E chama ele para vir aqui no canal do Prof. G. C. Duarte. Um beijo. Tamo junto. Forte abraço. E vamos que vamos. Tchau, tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti